Tá ligado essa rampa aqui? É uma rampa que eu ainda não tenho confiança de mandar, cara. É uma questão de técnica, né, velho? Eu não tenho coragem de mandar essa rampa aqui. Tô saindo pra mandar aqui faz horas. O vídeo de hoje bater 2 mil likes. 2 mil likes. Eu vou gravar saltando aqui. Mas eu vou gravar saltando aqui. Olha isso. Gustavo Salles, manda naquela rampa ali pra nós ver. É. Vem pagando, velho. Por quê? Bom, galera, então tá aí. Aqui tá a rampa. E aqui a gente começa, então, o nosso traçado aqui do nosso carro. Eu vou mostrar pra vocês como que é. Salve, salve, galerinha do Brapo. E aí, Jão? Beleza, galera? Tudo certo com vocês, turma? Galera, começando por aqui mais um vídeo. O pessoal fica pedindo. Rafa, traz vídeo de você andando. Rafa, traz vídeo de você acelerando e tudo mais. A minha motoca Jennifer já tá por aqui, ó. Eu já tô devidamente equipado. E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer pra vocês um vídeo muito especial. Atendendo a pedidos aí da galera que tá sempre pedindo vídeo. Se liga só onde eu tô aqui, ó. Estou numa pistinha que eles chamam de pista de cross country, cara. É um traçado bem legal que passa por umas rampinhas de motocross ali embaixo. Aí entra nesse buraco que tem alguns obstáculos. É igual você consegue perceber. E, cara, eu já tô fazendo essa pistinha aqui basicamente todinha. Ela menos, galera, menos essa rampa aqui. Pô, mano, parece um cagão, mano. Tá ligado essa rampa aqui? É uma rampa que eu ainda não tenho confiança de mandar, cara. Sim, mas que burro. Eu não tenho confiança de mandar ainda nessa rampa porque eu não sei qual que é o esquema, né? Antes ela não era tão alta assim. Ela era bem baixinha. Agora não, ó. Eu tô aqui dentro do buraco, só pra vocês terem noção. É que eu sou um anão, né? É verdade. Comparação de qualquer coisa. Não dá pra comparar nada da minha altura. Mas eu tô dando um buraco aqui, ó. Se liga só. Tem um buraco gigante aí. Tem a rampa. E, cara, pelo que eu vejo a galera saltando essa rampa aqui, ela joga lá embaixo já, ó. Vocês tão vendo ali? E o seguinte. Então se liga aí que tá começando mais um vídeo aí. Deixa o like. Compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal se não é inscrito. Aqui eu vou mostrar pra vocês como que é esse traçado aqui. Não espere grandes coisas, não porque eu tô com o braço machucado. Se liga só o que eu coloquei aqui no braço pra dar uma aliviada aqui, ó. É um negócio que era da minha avó. Aí eu coloquei o relógio também pra poder fechar. Mas, enfim, galera, e aí? Será que eu tenho coragem ou não de mandar? Enfim, eu não sei, cara, qual que é o esquema. Vou ver os caras mandando aí depois. E aí eu vou ver se eu tenho coragem ou não de mandar. O ruim a gente falar isso deixa-se uma má imprensão, né? Bom, é o seguinte. Então agora eu vou pegar a motoca aqui. E eu vou dar uma volteada agora nesse traçado aqui. Pra vocês poderem ver como que é, beleza? Muito da hora. Eu não sei. Eu queria pegar umas imagens de eu andando por fora também. Mas, aparentemente, não tem ninguém pra gravar. Olha, eu ia pedir pro meu amigo Bruno Leite, mas eu não vou encher o saco dele, não. Cara, eu tava olhando agora aqui, nesse ângulo aqui. E cheguei à conclusão, cara, que meus pneus tá muito feio. Olha isso. Meus pneus já era, velho. Cara, olha aí. Tanto o traseiro quanto o dianteiro já era. Se alguém quiser me patrocinar com uns pneus. E eu fico muito feliz que esses aqui, ó. Já era, cara. Olha, meu Deus. Tá se acabando tudo já. Mas, enfim. Bora dar uma volteada e mostrar pra vocês como que é, então, essa pista aí de cross-counter. Bom, galera. Já estamos aqui, ó. Tô do lado da rampa que eu falei que eu não tenho coragem de mandar, cara. Mas, na realidade, é uma questão de técnica, né, velho. Eu não tenho coragem de mandar essa rampa aqui. Ela deve... Você deve cair lá embaixo. Mas, enfim. Tirando isso, eu vou começar aqui, ó. Nesse traçado aqui mesmo. Só pra mostrar pra vocês qual que é do esquema. Beleza? Bora lá? Galera, eu sinto muita dor ainda na minha mão aqui, ó. Vocês podem ver que eu tô até com o bagulhozinho aqui. Mas eu vou dar uma volteada só pra vocês poderem ver. Eu vou começar por aqui. Porque, tecnicamente, é aqui que a pista começa. Mas ela é bem extensa. Rafaela. E aí, meu irmão? Como é que tá? Tudo bom? Aconteceu alguma coisa aí? Não. Ah, não. Eu vi que você mexer reparado aí. Não, só tô gravando. Fazendo os vídeos? Tô gravando o vídeo. Aí, top. Tô saindo pra mandar aqui faz horas. Então, eu tava gravando aqui no vídeo. Isso aqui é o único lugar que eu não tenho coragem de mandar. Eu tô saindo faz horas. Porque, cara, antes não era dessa altura. Era mais baixo. Aí, eu quase me... Quase virei um black flip ali. Quase maria. Não, eu quase virei um black flip ali. Só que não era essa altura. Era mais baixo. Agora, talvez vai mais alto e melhorou. Mas, enfim. Eu não tenho essa coragem. Ainda. Tá bem trechinha. Se ela fosse mais larga, sei lá. Depois que alguém... Que eu ver alguém mandando assim, quem sabe. Você vai pegar doecendo aqui, ó. Bom, galera. Então, tá aí. Aqui tá a rampa. E aqui a gente começa, então. O nosso traçado aqui. O nosso carro. Eu vou mostrar pra vocês como que é. Aqui tem uma rampinha. Ó, chegando aqui. Aqui a gente tem uma... Curvana bem louca aqui, ó. Com a curva da árvore, velho. Olha que massa. Né? Muito louco. Outra curva da árvore. E aqui tem uma rampinha, ó. Viu? Essa rampinha é um manto, cara. E aquelas lá, não tem a coragem. Aqui tem outra rampinha. E aqui tem... Um outro traçadinho, muito louco. Outra rampinha. E aqui tem... Por dentro do pasto mesmo, né? Traçadinho, ó. Que legal. Cara, tá muito seco. Tá liso demais da conta, ó. E aqui a gente volta de novo pra pesquinha de volta por nós, ó. Radical. Eu amo tudo, cara. Só que já que eu não tô... Tendo confiança. Aí aqui a gente tem uma curva. Aqui tem mais uma rampinha. E aqui tem mais uma curvinha bem massa. E aqui a gente tem outra curva. E aqui tem mais dois corvinhos. Que seco, velho. Legal, né? Aí, cara. Aqui, ó. Aí você volta pra dentro do buracão. E aí aqui tem uns... Aí subida, cara. Vou mandar aqui, ó. Louco, né? Aí aqui você... Volta, ó. Pra dentro do... Do buracão de novo. Tem uma decidona. Muito insana. E aqui tem mais uma rampinha. Tem mais um morrinho. Tem mais um morrão muito louco aqui. Tem mais um negócio pra saltar. Aí você desce de novo aqui, ó. Tinha pra ser mais um morro, mas não funciona. E aqui tem mais uma subidona louca. Pessoal, tá com tudo essa subida ali, foi. Bom, e aí a gente... Aí a gente volta aqui, ó. Mais uma curva. E aí a gente volta, galera. Pra rampa louca aqui, ó. Eita lasqueira. E aí volta o traçado de novo. E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ou seja, não é só eu que estou roiando não, velho. É a rampinha mesmo que está deixando a galera com medo, cara. Eu acho que, na verdade, conforme você vem rápido, você vem rápido ali, ó. E aí você vem e você se posiciona para entrar na rampinha aqui. Eu acho que a impressão é que ela... Na verdade, a impressão é a seguinte. Eu vou tentar mostrar para vocês no vídeo o porquê que está todo mundo, cara, com medo, né, de mandar aqui na rampinha aqui, ó. Galera, basicamente, eu acho que está todo mundo com medo por causa do seguinte, ó. Conforme você está vindo ali, eu não sei se vocês têm a noção da imagem que eu estou tendo aqui. Cara, ó, a imagem é essa, ó. Você não tem... Você não tem um final, cara. Acho que é isso que todo mundo está com medo, ó. Tu não consegue ver um final, ó, lá, ó. Não tem um... Um final. É um buracão muito foda que dá a impressão, na verdade, que é um buracão top. Ou será que não? E aí, vai... João, o que você fez, cara? Mano, olha o que... Não, olha o que o João fez, velho. Olha isso. Tirar a taba? Não, 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 não. É, roia. Vai, fala pro João. Tá aqui, volta. Mano. Tá bom. Mas a gente... Cara, a gente conseguiu voltar o tópico do vídeo. Cara, aqui ninguém está tendo coragem de rompar e mandar nessa rompinha aqui. Por que será, velho? Eu não sei. Eu não sei. O que o João fez, cara? O que o João fez, cara? Olha lá, cadê? Onde é que tá? Subiu! Ah, já tô lá embaixo. Mas, cara, voltando ao tópico do vídeo. Mano, ninguém tá tendo... Olha, hoje foi o dia, velho. Bom, galera, mas então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se não fica pedindo, Rafa, traz vídeo que você acelera, Rafa. Grava você andando, Rafa. Enfim, galera. O vídeo de hoje foi um pouco especial. Que eu basicamente mostrei pra vocês aqui onde eu dou umas volteadas, né? Não é aquele vídeozão chave que vocês estão acostumados a ver dos pilotos profissionais acelerando. Mas tá aí, ó. É um Rui andando. Tá bom. E, cara, eu... Eu vou despedir aqui do vídeo de hoje com o seguinte parada, ó. Se o vídeo de hoje bater... Eu sei que não vai bater porque não tá tão fácil bater aqui, ó. Mas se o vídeo de hoje bater 2 mil likes... 2 mil likes... Eu vou gravar saltando aqui. Mas o vídeo tem que bater 2 mil likes, beleza? Esse é o jogo. Mas o vídeo tem que bater 2 mil likes. Então, se bater 2 mil likes, ó... Eu vou tentar ter coragem de saltar naquela rampa ali. Mas não garanto nada pra vocês porque, cara, sei lá... Todo mundo tá com medo. Meu Deus do céu. Então, galera, o vídeo tá ficando por aqui. Deixa o like, compartilha. Ajuda a bater 2 mil likes aí. Para nós poder tentar passar o desafio ali, ó. Que, cara... Quer ver? Só pra vocês falarem que eu tô sendo roia... Vou falar com o meu amigo aqui, ó. O Gustavo tá por aqui. Gustavo Salles. Manda naquela rampa ali pra nós ver. É. Nem pagando, velho. Por quê? Ela não dá a impressão que... O que você manda? Não, a pergunta é você agora. Mas ela não dá a impressão, assim, que vai pra lugar nenhum. É, mas vai se matar ali, velho. Ó, tá vendo, galera? Então, o problema não é só eu. Então, deixa o like aí, ó. Porque se bater 2 mil likes, a gente... Eu vou tentar fazer esse desafio aí e gravar pra vocês. Valeu, falou e fui. E lembre-se, não importa onde você está agora. É importante mesmo onde você quer chegar. Fiquem no bem pra São Pedro e Porta aqui, hein. E até o próximo vídeo aqui no seu canal, VoloCross News. E, cara... Será? Valeu.